Olá pessoal, mas peraí, peraí, o que que tá acontecendo pessoal? No festinho, eu vou tirar foto. Gente, olá pessoal, começamos o vídeo do Tom e os amigos, gente, acredito que eu já tirei essa foto e vocês perceberam que as bandeirinhas nunca saem mais? Gente, que legal, não, eu acabei de ver essas bandeirinhas pela primeira vez, eu nunca tinha visto antes. Eu vou alimentar um pouquinho aqui. É sim, preciso alimentar. Mas, ai meu Deus, já ficou, já ficaram satisfeitos. Super rápidos eles ficaram satisfeitos. Aqui tem 6 reais que dá pra fazer. Uau, bora lá fazer? Gente, o Ginger tá querendo ir no armário. Colocar de roupa? Sempre quando eles querem ir pro armário, quer dizer que a gente tem uma roupa nova. Mentira, cadê? Sério, Luísa, mas cadê a roupa nova? Você já tinha esse chapeuzinho? Não, eu não tinha esse chapeuzinho. Que maravilhoso. Mas eu vou botar roupinha comum. Gente, eu também tenho, mas até que é super legal. Sempre quando a gente faz uma festinha assim, tem que precisar de um chapéu, é claro. Exato. Ó, antes de fazer a viagem de ônibus lá, cara, eles tão muito doidos, eles tão precisando de fazer um monte de coisa. E ó, eu tô doida pra ver um negócio aqui. A gente tirou fotos, mas uma das fotos a gente acabou não festejando junto. Eu quero lá conferir novamente. Tá bom, então bora lá. Eles jogando bola, gente. Nossa, eu já tirei várias fotos também. Cuidado, Ginger. E essa aqui? Vamos lá. Ai, que legal. Que castelo lindo vocês têm. Isso mesmo. Só falta a bandeirinha. Ei, cuidado. Que legal. E essa última que foi agora do aniversário, que pegou a gente de surpresa. Olha os presentes. Aturei. Será de quem é esse aniversário, hein? Eu acho que é o aniversário de todos eles. Deve ser o aniversário de todos os amigos. Pois é. Agora a gente vai lá, ó, andar. Andar. Gente, peraí. Ih, tá de noite, Luísa. Escolhe você agora, Luísa. Não, não tá de noite. Quando a gente fica assim, quer dizer que vai começar a chover. Mas já que a gente já saiu, não tá chovendo. Você vai escolher na primeira viagem todos os pacotinhos. E na segunda viagem, quem vai escolher sou eu. Depois eu. Aí você, né? Olha. Você pegou um atrás do outro, né? Só um pacotinho de semente. E duas maçãs. Beleza. Agora sou eu. Mas pelo menos eu ganhei dinheiro, né? Só tem esses dois abertos. Só tem esses dois abertos. Agora sou eu. Olha. Uau, o que que é isso? Negócio de balão, Lu. Sabe, tem um joguinho que não é que você ganhou aquele negócio de fazer balão. Tem um joguinho que a gente tem que estourar os balões que estão fitindo. É sim. Ah, então eu vou querer lá depois conferir isso aí. Ó, sementinhos também. E o mesmo... E a mesma maça. E 40 moedas. Olha. O que disse que no meu joguinho eu tive que gastar algumas... Agora é você. Só deixa eu fazer aqui no chafariz. Ai, que lindo. Vai ser a última vez que a gente vai. Agora vai ser assim. Uma sacolinha você, uma sacolinha eu. 40 moedas. Eu. Ih, aquele negócio de bater quando eles estão dodói. Três sementinhas. Uma vez. Olha a bola de fogo. E você? Chapéu de cowboy. Quem que a gente vai colocar de chapéu de cowboy? Eu quero experimentar. Quero experimentar. Quero experimentar. Pode ser no tom, mas só que essa roupa não tá combinando não. Vai ter que colocar a roupa comum dele. Roupa comum. Ficou legal, não ficou? Sim. Parece mais que ele não consegue enxergar. Ficou joia. Aqui, tem que brincar. Gente, banheiro. É a beca. Tá morrendo de vontade no banheiro. É a beca. E os dois querem conversar aqui. Conversa aí com ele então, rapaz. Agora, gente, a gente tem uma surpresa pra vocês. Casa da árvore. Bora na casa da árvore. Mas antes, eles estão aqui na chuva, Jesus amado. Eu não quero não. Mas vamos catar primeiro antes de ir na casa da árvore. Olha só. Tem que chamar algum deles pra vir aqui, ó. Ó, você só mexe e eu... Vamos lá. Sabe por quê? A gente precisa muito, ó, pegar aqui, ó. Pois é, mas eu preciso... Antes de regar, eu vou colher. Aí agora eu vou usar as pacotes de semente. Então, o que vai crescer? Aí agora a gente rega. Gente, não é que eu disse que o meu tinha nascido um cachorro quente, essas coisas? Até que, enfim, nasceu um que é pirulito, um que é alface. Nasce umas coisas muito doidas, não é, não? É, gente, nasceu pirulito. Nunca vi uma coisa dessas. Agora, bora lá na casa da árvore, que eu tô doida pra descobrir como é que é. Três viagens. Tem três viagens ainda. Mas eu quero ir na casa da árvore. Não, não é desse jeito que a gente pega. A gente tem que pegar um que não quer fazer essas coisas. Não pode pegar um que... Ah, puxa vida, eu vou tacar ele na piscina. Ó, eles estão conversando aí, anda. Vamos ver esse daqui. Ixi, aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Bora. Ah, ele quer jogar. Mas toda hora eles querem jogar. Deixa pra lá isso daí. Não tem problema, então? Não tem problema. Ai, meu Deus. Ele cai no banheiro. Ai, meu Deus, eu sentei no lugar errado. Posso colocar a Ângela na casa da árvore? Não tem problema se eles estiverem pensando. Nossa, eu tô levando ela voando, voando, voando. Agora bota ela assim. Gente, que legal! E eles ficam super reunidos. Qual brincadeira você escolhe primeiro? A do essa bola aqui. Eles vão ficar assim. Escolhe uma pessoa pra jogar a bola nele. Beca, Ângela, Ginger, Tom. Opa, não foi pra você, não. Ah, coitado! Estourou! Agora já dá pra essa outra aí. Escolhe aí. Qual a outra? Beca. Peraí, você já tem a roupa de policial? Já tenho. Eu ganhei. Ganhei. A ver que eu ganhei um óculos. Ih, já molhou o tom agora. Gente, eu ganhei um óculos maneiro. Gente, já fui na beca direto. Que horror! Coitada! Agora vamos nesse aí. Você tem que clicar neles pra eles conseguirem pular. Algumas vezes só. Uhul! Prontinho, diz que senão eles não pulam. Ah, agora vai ser eu comigo. Agora sou eu. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ih, ficou um pouquinho mais rápido, tá? Ai, Jesus! Peraí. A joia já caiu. Quem cai não pode mais participar. Muito legal! Tem que já caiu também. Daí, gente, ótimas brincadeiras pra fazer em casa. Só tem que ter não se machucar se for não fazer isso, né? Ah, eu quero muito, nossa mãe. Mas, gente, coixão. Gente, tá acelerado no máximo! Super acelerado. Ganhamos! O Ginger, o Tom, a beca e eu não vi mais quem foi o outro que conseguiu ganhar. Esse na corda aqui. Ah lá. Vai, você tem que bater aí na corda. Clicar. Puxou. Olha, bolas! Não doces. Que lindo! Adorei! Acabou já? Puxa vida! Foi só isso, então, pessoal? Mas, gente, você quer bater naqueles triangulinhos e faz música. Que legal! É super legal a casa da árvore, né? A casa da árvore é linda! Mas bora descer. É sim. Nossa, ganhamos mais viagens. Bora lá? Quatro viagens pra gente poder fazer! Que bonitinha! Esse aqui não tem jogo, né? Não tem. Deixa ela aí, então. Agora, vamos botar ele pra jogar bola. Vai, bolinha! Não, você não pode afastar a bola e não vai afastar a água. Ó, eu sou muito ruim. Vou pegar a bola de fogo. Não queima ele, tá? Não queima, né? Não queima. Gente, eu sou muito ruim, Luísa. Sou muito ruim. Luísa! O que é que eu faço? Quero. Gente! Você não é tão boa também, não! É por causa que sem vídeo eu sou melhor. Isso é verdade! Mas a mamãe também é. No jogo do Sonic Dash, a mamãe também nunca consegue vencer o Zass, nem o Eggman, quando tá gravando. Agora, sem gravar, a mamãe sempre consegue destruir as turbinas e destruir o Eggman. Ai, ai, ai. Eu não sei por que essas coisas acontecem. E o Ginger é bom em futebol, hein? Ele é um ótimo goleiro. Eu quero pelo menos 10 gols, então continua ali. Eu tenho 6 gols até agora. Eu tenho 6, muito pouco. Gente, o Ginger tá lendo minha mente. Tô com vontade de pegar... 7. Gente, tô com vontade de pegar essa venda aqui pra colocar a venda. Vai lá. 8. 9. Fica mais fácil. Ai, muito melhor! Agora você consegue fazer vários gols. É sim. Ele foi pro outro lado. Gente, peraí, eu bati nele. Bateu, mesmo com o venda ele tá sendo muito bom. Tá meio engraçado. Gente, eu já fiz 17 gols. Quando você ganhar em 20, a gente para. 18, 19, 20. Uhul! Fantástico! Fica muito mais fácil de ver. Agora isso aqui é o quê? Esse goleiro daqui? Isso daqui vai ficar se mexendo. Vamos testar? Vamos. Tá bom. Gente! Mas é até mais fácil. Eu acho que a gente pode jogar pra um lado... Eita, não é fácil nada. Faço nada! Você percebeu que ele vai ficando mais rápido? Ele vai ficando mais rápido! Gente! Que dificuldade! Que coisa doida! Será que você vai ficar com 28? É, eu vou fazer 30 e acabou. Eita! Agora que eu quero fazer 30 eu não consigo. Luísa, me ajuda! Desculpa! Vai! Não vai! Vai! Não vai! 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 Ah, até que enfim. Pronto! Acabou! Vamos ver esse quadro? Sim! Será que a gente consegue algum presente? Nenhum! Poxa vida! Não! Também não. Angela! Sim! Uhul! Moedinhas! Moedinhas! Olha, 500 viagens de ônibus e uma bola de fogo! Ok! Vamos ver se mais... Ah, ganhamos mais! Que isso! A Angela tá maravilhosa! É sim! Eu acho que... Será que tem aquela florzinha? Eu acho que aquela florzinha dá sorte, não acho não! Com certeza! Ó! Todo mundo tá ganhando, gente! Moedinhas! Enfim! Ai, que louco! Esse é o Hank, né? Eu me dei um branco agora! É o Hank! É o Hank! O Hank... A Beca! Beca! E aí, Beca? Tá tudo bem com você? Ai, gente... Eles são muito fofinhos! Mas a Beca teve duas sacolas também, igual a Angela! Uau! Gente, eu acho que eles são muito fofinhos! E o que? A gente tá com a serra, tá só fora! Agora o Ben! Ben! Uhul! Nossa, gente! Que maravilhinho isso! Maravilhinho! Ai, gente! Uhul! Uhul! Ah, o Ginger não tem mais nada, pronto! Podemos fechar e fazer mais viagens! Cresceu a cenoura! Cresceu! Daqui a pouquinho a gente vai pegar a cenourinha! Sete viagens, gente! Ó, tá aberto! Vocês tão doidos, né? Sete viagens! Tá aberto, tá aberto, tá aberto! Só tem dois, viu? Vai lá! É você que escolhe todos! Tá aberto, mas tá aberto! Peraí, eu todos? Todos! Porque a próxima viagem sou eu também que escolho todos! Microscópio, você viu? Microscópio! Microscópio! Olha isso! Ele que doutor escolheu daquele! Mamãe, eu vou te falar o que é! Vamos lá brincar no microscópio! Daqui a pouquinho! Cópio depois que eu te mostro! E agora sou eu que escolho! Pacotinho de semente é sempre importante! Pra ter alimentos pra eles, né? É assim! Imagine um mundo sem comida! Moedinhas! Ih, pouca moeda, né? Gente! Imagine um mundo sem comida! Não, Deus me livre! Ai, ai, ai! Telescópio! Que legal! Quanta coisa nova! Quanta coisa maravilhosa! Eu fiquei muito feliz quando eu tive esses itens meus! É, filha! Escolhe! Uhul! Uau! Ai, já é só! Não gostei! Ó, paraíso dos gamers! Eu já consegui um que é verde! Vai, vai, vai! Agora é vicia! Peguei! Mais dois desse negócio ali que parece um Pac-Man! Quarenta moedinhas! Experimental! Ai, meu Deus! Como é que eu faço? Calma, Marilão! Gente! Gente, como que eu faço pra ver aquele lá? Vamos pra cá! Vai até lá onde tem os games! Ai, eu quero mudar! Eu quero mudar a privada! Ai, pode mudar! Pode mudar! A privada que eu tenho! Que legal! Essa, essa... Que legal! Posso mudar? Pode! Mudei! Agora eu tenho que clicar aqui! Beleza! É, agora a gente vai ter que voltar pra lá! Voltar pra lá de novo? Sim, pra poder conseguir de novo! Nossa! É, a gente vai até lá onde tem os games! Onde tem os games? Os games, aqui! Aqui! Ah! Desbloqueamos esse! Quero! Posso? Pode! Clica aqui! Beleza! Mas antes de clicar aí, eu quero ver se dá pra mudar mais alguma coisa! Tô feliz! Gente, eu peguei um que é fogo! Não entendi! Tô contente! Olha! Cadê o... E onde que tá? Beleza! Tá aqui! Ah, tem joguinho nesse aí! Tem! Tem! Vai, clica! E o jogo é fácil? Procure esse daqui! Dá um... Tá bom! Tapinha! Onde tem esse, eu tenho que dar um tapa! É! É, agora... Encontra esse... O amarelo! Meu Deus! O amarelo! Não! Não! É planeta! Gente, mas tem que ficar procurando! É, sim! Legal, né? E tem um que é mais fácil, tá? Vendo esse negócio aqui... Peraí! Esse daqui... Eu quero ver isso aqui! Quando a gente tá... Calma, Luísa! Vamos jogar um joguinho de cada vez, menina! Calma! Respira fundo! Vamos encontrar aqui esse ovo! Gente, isso daí não é um ovo! Você sabe que é um planeta! Parece um ovo! Parece, mas não é! Gente, isso daí parece um planeta poluído! Eu diria... Ué, poluído? Eu achei parecido com o planeta Terra! É sim! Eu não entendi! Eu tô com medo! Ai, eu não tô achando não! Eu tô achando muito doido isso! Vai pro lado, mãe! Pro outro lado! Ai, 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 ai! Vai pra baixo! Um monte igual e o negócio não aparece! Tô indo pra baixo! Pra baixo! Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo! Se você vê, você me avisa, hein! Se você vê, você me avisa! Ai, ai, ai! Agora me ensina! Isso daqui é pra quê? Isso daqui é só pra encontrar planetas! E esse daqui? Isso daí é quando a gente estiver procurando, o som vai vir de algum lado pra gente saber onde tá! Pra baixo! Certinho também! Aqui! Ai, mas a gente só pode usar uma vez! Quero usar tudo agora! Olha! Olha aqui! Que legal, Luísa! Fica aparecendo o somzinho! Não! Tô doida! Eu fui botar pra baixo e acabei clicando! Será que a gente perde ponto quando a gente clica no lugar errado? Não tem ponto não! Acho que a gente só perde moedinha! Ah! Não quero perder moeda não! Olha que legal, filha! A gente tá conseguindo! Super legal! Olha aqui de novo, aquele paneta que você falou que era doidão! É meu doido! Agora tá sendo mais fácil jogar esse jogo! Agora eu gostei mais! Tô conseguindo encontrar... Opa! Opa! Opa, meleica! Eita, Lele! Cadê o amarelinho? Pronto, tá bom, né? É! Tá feliz? Vamos parar? Agora o que que eu te mostro? O que é aquele bichinho que você não entendeu? Qual bichinho? Aquele bichinho que você falou que bichinho! Quero, me mostra! Vem pra cá, bota aqui... Microscópio! Aí, enfile aqui que a gente vai ver! Mistura esses dois! Agora encontra um que é igual! Aí, ó... A gente vai juntando, juntando... Até formar um que a gente vai ter que bater! Sério? Ó, que legal! Ó, que legal! Tá vendo como é legal? Aqui, 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 ó! Tem dois iguais aqui, 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 ó! Não, aqui não precisa! Aqui, aqui, ó! Aqui, ó! Aí, depois... Depois desse azul, a gente vai ter que bater no bichinho! Por quê? Como assim bater? Eu não quero bater em ninguém, não! Não! Por causa que o bichinho... O outro bichinho vai ser mal! Gente, que tristeza! A gente tem que fazer... Não, calma! Ai, procura aqui! Tá me dando nervoso! Eu vou mostrar aqui como é o jogo, gente! Aqui, eu tô indo mais pra cá, pra cá, pra cá... Gente, cadê um bicho aqui igual? Tem que passar, passando... Aqui... É, agora eu procuro aquele que eu tava! Aquele azul! Gente, cadê aquele azul? Nossa, que microscópio gigante! Vai procurando aí, ó! Gente, cadê aquele azul? Eu vou ficar mexendo assim, só... Vai mexendo, vai mexendo, uma hora você encontra! Gente, eu não quero ir pra cima! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Ó lá! Ó lá! Bati nele! Como é que você descobriu que tinha que bater um no outro? É que eu já tenho! Não, mas como que você descobriu? É que eu não conseguia fazer nada com ele! Aí eu pensei... Nem juntar um rosa com rosa? Nem juntar um rosa com rosa, eu não tava entendendo! Tava muito difícil pra mim, então eu resolvi bater pra ver o que dava! E vem cá! E esse bicho aqui, horroroso... Ah, esse daqui, a gente bota aqui pra... Não, isso daí tá perdendo o coração, não é possível! Você tá perdendo dinheiro, tá perdendo alguma coisa, não é possível! Gente, é pra isso mesmo que serve isso? Não é pra juntar um com um e virar um, né? Não, não é possível! Que coisa horrível! Gente, é isso mesmo? Gente, isso daí deve ser obstáculo, não pode bater, eu acho! Eu também tô achando que a gente tá fazendo esse jogo errado! Vamos ver se a gente tá perdendo dinheiro! Mas a gente não tá perdendo dinheiro, não! Mas eu acho que a gente tá perdendo alguma coisa errada aqui! É obstáculo mesmo, Luísa! Gente, esse daqui... Não pode pegar neles! Acabei de crer que a gente tá fazendo errado! Esse daqui que é o primeiro, o primeiro vai ficar com uma tela enorme e a gente consegue encontrar os bichos mais rápido! Como é que é esse aqui? Esse aqui é... Ah, garota! Que fantástico! Tu só me explica isso agora, no final dos Finalmentes! Desculpa! Ah, tem um bicho aqui pra juntar pra virar esse daqui! Legal! Agora, ó... Vamos juntar bastante aqui pra poder... Ó... Ai, 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 ai! Eu queria juntar esse rosa! Puxa vida! Mas já gostei! Novo joguinho! É! É super legal, gente! Eu amo esse joguinho! Ficou a hora jogando ele! E olha só! Até que ele ficou... Ele ficou... Coitado! Gente, que divertido! Enquanto você vai comer... Peraí, ele não vai lavar a mão quando ele sair? Vamos lavar, né? Na outra vez a gente esqueceu de lavar a mão dele! Calma aí! É pimenta! Eita, garota! É sim! Sem educação! Pois é! Peraí, eu acho que o Gindir já saiu do banheiro! Ah, isso aqui é o quê? Aqui, o jogo de balão! De balão? Encontra esse que é o cachorrinho! Quatro, você precisa encontrar! Pronto! Quatro! Beleza! Agora o rosa! A gente não pode errar! Beleza! Faz esse barulhinhozinho dançado! Beleza! Mais um! Quer ir jogando esse? Quero! Então bora lá! Eu gosto! E vem o amarelo aqui! Cadê o amarelo que não tá vindo? Eita! Ah, só falta mais um amarelo! Super rápida! É sim! Foi super rápida, né? Estou bem! Tô faltando! Gente, o que que é isso aqui? Eu nunca ouvi isso aqui! Tenta aí! Tenta ver o que que é! Uau! Arrebentou um monte! Vai aqui, 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 aqui! Vai! Uau! Luísa! Vai! Vai, Luísa! Porque olha! Que fantástico! Vai, Luísa! É esse aqui! Isso! Isso aí! Vai! Muito legal! Muito legal! Adorei! Porque ele vai arrebentando vários balões ao mesmo tempo! Me desculpa! Eu pensei que era um balão! Ah, cara, não! Cara, não! Gente, eu tô meio doida! É um plus, né? Muito legal! Gente, a gente aqui! Porque tudo mais fácil! Peraí! Eu vou ter que estourar isso daqui! Olha! Eu vou ter que ser seis! Legal! Agora só falta um quatro desse daí! Agora dois! Ah, consegui! Ah, não estourou o que eu queria, mas... Eu tô boa aqui, né? É, mas vamos agora tentar novas coisas? Eita, gente! Nossa, ele fica pequenininho! Fica mais difícil! Olha isso! Agora vai estourando tudo igual uns doidos aí! De qualquer jeito! Deixa! Não deixa, né? Ah, vai do seu barulhinho! Não, tu faz barulhinho! Gente, fantástico! E é isso aí, pessoal! A gente tá adorando jogar esse joguinho do Talking Tom Amigos, não é mesmo, Luísa? É, sim! É muito divertido! Dá pra colocar ele em várias coisas, ó! Brincar no brinquedinho! Tem muitas coisas divertidas! Sai da chuva, Ângela! Ela tava debaixo da casinha, mas mesmo assim... Coitada! Se for chuva de vento, a gente pega ela... É, e trovejando ainda! Que perigo! E vocês perceberam que ela tava de pijama na chuva? E olha só aquele outro sem manga! De chuva! E é isso aí, pessoal! Quem tá gostando de acompanhar Tom Amigos, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos! Ah, e agora nós temos... Instagram! Arroba canal bonecos da Lu! Nos vemos por lá! Tchau, tchau! E até a próxima, pessoal! Eba, sacolinha! Tchau! Tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem... Arro... Canal bonecos da Lu! Eba, sacolinha! Eba, sacolinha! Eba, sacolinha! Eba, sacolinha! Eba, sacolinha! Eba, sacolinha!